A CIDADE NO BRASIL 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 Salve Está vendo? Por favor, D. Diego, isso está me deixando nervoso... Aqui devo à honra da visita, sargento Eu vim avisar que não haverá mais Fez Fez? Que festa? A Festa pela qual eu vou vim convidar do senhor para homenagear à senhorita Basténado Deixa eu ver se entendi, sargento Isto é, senhor veio até aqui para cancelar오�meno Violento, ao convite paraelled-lo? quanto não me convidaram? Sim, Dom Diego, eu acho que o mínimo que posso fazer pelos amigos é mantê-los informados sobre minhas boas intenções. Mas por que não vai dar a festa? Porque eu não tenho dinheiro para pagar a despesa. Mas não se preocupe, Dom Diego, eu tentarei explicar à senhorita Bastinada. É claro que ela nunca mais vai falar comigo, mas eu acho que existem outras senhoritas, não? Muitas outras, sargento. Ia dizer alguma coisa, Dom Diego? Apenas, adeus? Adeus. Sargento? Sim. Eu sugiro, e espero que não se ofenda com a sugestão, mas tem alguma maneira de permitir que eu financie sua festa? Não, Dom Diego, eu não permitiria isso. E agradeço sua generosidade, mas está fora de questão. É claro que sim, insistir. Dom Diego, sua generosidade me enche de orgulho. Obrigado, até a noite, então, na taverna. Adeusinho. Sim, você quase se denuncia. Eu sinto muito, mas o problema não está naquelas botas. Eu sinto muito, mas o problema não está naquelas botas. Estou mais preocupado com o Carlos Murieta. Eu sei que ele é um agente do Águia, e que é ele quem possui a Cruz dos Andes. Mas se você estivesse no lugar dele, por que viria para cá e onde guardaria as joias? Sim, mas você tem certeza de que viu as joias quando abriu a caixa no Cortume? Não se enganou? Bom, quando procuramos na caixa, não vimos nada lá dentro. Se Murieta veio até aqui só para entregar as joias, por que ele continua aqui? É, ele pode estar esperando uma mensagem do Águia. Sabe, eu acho pouco provável que o Águia confiasse todas as joias a um único mensageiro. O lógico é que ele esteja esperando o outro mensageiro chegar da América do Sul. Espero que tenha decorado a lista das minhas virtudes antes de começar a dançar cabo. Lembre-se, vai repetir todas para a senhorita. O sargento tem um coração caloroso e muito compreensivo. Continue. Ele é muito generoso. Sua bravura nunca foi questionada. Isso nunca foi mencionado. Foi, sargento? Quantas vezes tem que pedir para me chamar de comandante? Olha, sente-se e decore essa lista palavra por palavra. Por favor. Dom Diego! Veja o que trouxe o seu violão. Nada como um pouco de música numa festa. Liga-me uma coisa, sargento. A senhorita Bastinado é uma que tem um rancho enorme perto de São Pedro? Sim. Ela é bonita. Ela é mais do que bonita. Ela é dona de uma loja de serviços de transporte de uns 100 cavalos. Ah, entendi. Agora compreendo o seu interesse por ela. É. O senhor não está no comando da guarnição militar deste povoado? Sim. Como comandante provisório tem a obrigação de manter a paz, de proteger os cidadãos de Los Angeles do ataque de forças hostis e de obedecer as ordens do vice-rei, do governador e do rei da Espanha. Também é sua obrigação passar o dia todo nesta taverna, esfazendo garrafas de vinho, enquanto este vilarejo miserável é dominado por ladrões? Mas senhor, eu só bebo vinho por recomendação médica. Ele recomendou... ladrões? Que ladrões? Uns ladrões que ontem invadiram o cortume do senhor Mordante. O cortume foi roubado? E o que levaram? Minha caixa de botas importadas. Estava quebrada e as botas foram roubadas. Mas senhor Mordante mora no cortume. Onde ele estava no momento? O senhor Mordante estava em Capistrano. Há negócios. Colocarei no relatório. Depois que o senhor Mordante deixou você inconsciente, ele pode ter tirado as joias da caixa escondida em algum lugar no cortume. Aposto que estão escondidas lá. Eu acho que não precisa de expressão facial, Cabo. Eu nunca vi tanto assim. Silêncio. É que eu achei tão engraçado. Vou procurar no cortume. Cabo, eu sugiro que continue decorando. Sargento. Sim, Dom Diego. Infelizmente, eu tenho que sair. Não, não pode sair. Dom Diego vai pagar a conta. Isto é, é meu convidado. Eu já pedi para prepararem a festa. Acabei de lembrar que tem uma coisa importante a fazer. Por favor, Dom Diego. Eu tive tanto trabalho para organizar esta festa. O senhor não pode sair agora. A homenageada está chegando. Boa noite, minha querida, adorável senhorita Bastinado. Que bom que veio. Eu quero que conheça alguém. Quero apresentá-la a Dom Diego de la Vega. Dom Diego, esta é a senhorita Bastinado. Senhorita. Dom Diego, eu conheço seu pai. Há alguns meses ele me comprou 500 cabeças de gado. Sim, eu me lembro. Ele me contou. É uma excelente negociante. É uma habilidade que desenvolvi lidando com os homens. Touché, senhorita. Deseja comer alguma coisa, senhorita? Estes bombons são deliciosos. Experimentei alguns e posso garantir que vai adorar. Estes bombons são deliciosos. Estes bombons são deliciosos. Tchau, tchau. Senhorita? D. Diego? Saúde. Saúde. Com licença. Está lembrado do plano? O plano? Eu já disse cem vezes. Primeiro eu apresentarei você à senhorita. Aí você dançará com ela. Enquanto dançar com ela, vai comentar que tem um companheiro excelente que sou eu. Ah, é isso? Ah, vem lá. Senhorita, eu quero apresentar minha ordenança, meu braço, o direito na batalha. E meu companheiro fiel e dedicado, o cabo reis do Exército Real. É um prazer, cabo. Ora, eu insisto, senhorita, o prazer é meu. Talvez o cabo, com minha permissão, é claro. E a senhorita poderiam... Pode nos presentear uma música, D. Diego? Senhorita, seria possível me fazer um homem feliz? Ah? Teria a bondade de dançar comigo? Bem, eu acho que vou adorar. 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 Olá. Você. Vem aqui. Eu mandei vir aqui. Não responde quando um superior fala com você, hein? Eu devia castigá-lo por essa impertinência. Agora, me diga para que lado fica o povoado de Los Angeles. Você está bem, Cabo. Foi a honra de estar dançando com a senhora que me deu inspiração. Aquele Cabo idiota já devia ter dito tudo a ela. O que, Sargento? Nada, D. Diego. As coisas que um homem diz a uma dama quando está dançando. Senhorita, me daria o prazer desta contra-dança? Obrigada, Sargento. Numa próxima vez. Estou muito cansada. Se me dão licença, boa noite. Pelo menos, permitam que eu escorte até a escada. Muito gentil, Cabo. E então? Disse a ela? Disse o quê? As coisas que eu te disse, idiota, sobre mim. Que sou corajoso, leal, valioso, modesto... Ah, eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. Então, dançou com ela sem dizer nada? Ah, não, Sargento. Nós falamos muito. A senhorita e eu iniciamos um relacionamento muito agradável. Cabo, já ouviu falar do deserto de Mojave? Já. Gostaria de passar um tempinho lá? Acho que não, Sargento. O ar do deserto não me faz muito bem. Cabo, olha aqui. A menos que pare de bancar o cavalheiro com a minha donzela. Vai respirar o ar do deserto o resto de sua vida. Boa noite, senhor. Estou procurando meu irmão, Carlos Murieta. Ah, o senhor é irmão do senhor Murieta, hein? Não, ele é meu irmão, mas eu não sou irmão dele. Que parentesco mais estranho. Um é irmão do outro, mas o outro não é irmão. O senhor deve estar brincando. Sabe onde o meu irmão está? Sim, ele está... O que é isso, senhor? São boleadeiras sul-americanas. Para que usa isso? Para caçar animais, ou até mesmo pessoas. Já casei muitos animais com isto. Assim que funciona. Poderia derrubar até mesmo um elefante. Senhor, perdoe a curiosidade do sargento, mas muitos forasteiros chegam até aqui. Eu tenho a obrigação de interrogar-los. Seu irmão tem um quarto na pousada. A propósito. Também é importador de botas? Seja qual for meu negócio, senhor. É problema meu. Eu pensei que estivesse aqui pelo mesmo motivo que seu irmão. E se estivesse? Carlos. Tietro! É, temos muito o que conversar. Bem, sargento, o senhor está com muita sorte. Já sabe o nome dele, que é irmão de Carlos Murieta. E o mais importante, que ele é importador de botas. Carlos, por acaso tem alguma ideia de quem roubou as joias e matou o mordante? Não tenho certeza. Mas suspeito de um homem que usa uma máscara. Há quem chamam de Zorro. E o que faremos agora? Temos que achar esse homem, o Zorro. Temos que obrigá-lo a falar. Obrigá-lo a nos dizer onde estão as joias. Iremos ao Kortumi esta noite e revistaremos tudo. Talvez ele tenha deixado alguma pista. Como? Mas, ela está ficando bem. Com tudo bem? Neste que ficámos. Outra a sua vez que se está ficando rápida. Em casa e relante a sua casa. Neste que passa o meu março. Era num dia que era tão amanhã. Tire de volta. Tire de volta. Tire de volta a minha cabeça. Irmão de volta a março para cima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, amigo mascarado, onde estão as joias? Lali? Carlos, deixe eu falar. Este truque é usado na América do Sul para torturar pessoas. Quanto mais próximo, mais estimula a falar. Boa noite, senhores. Zorro? Dois zorros? Odeio desapontá-los, mas nós, zorros, sempre andamos juntos. Vamos! 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 Para um homem pacato, está muito bom com a boleadeira. É, pelo menos temos um consolo. O irmão de Murieta não sabe onde as joias roubadas estão, assim como nós. Acho que devemos ficar de olho na estrada que vem de São Pedro. Eu suspeito que outra caixa com botas vai chegar. Não, eu acho que seria melhor deixarmos o sargento Garcia demonstrar sua bravura. Pode ajudá-la a conquistar a senhorita Bastinado. E pelo que pude ver, o sargento vai precisar de uma ajudazinha. Que amado? Que amado? Semal contato. Que amado? Que amado? Que amado? Que amado? Obrigado.